Vocês sabem quantos produtos a Bombril faz? Lógico! Esponjas, amaciantes, tiramanchas, desinfetantes, sabão líquido, sapólio, detergentes, mutil, água sanitária, sabão em pó, limpadores, inseticidas, odorizantes, limpa metais, ceras, tiralimo, limpa vidros, tiramofo, lustra móveis, repelentes, lustra sapatos, pano de limpeza, desengordurantes, limpa forno e muito mais! Viram? Tudo o que os outros fazem, a Bombril também faz, só que um pouquinho melhor! Igual as mulheres, né? Mulheres? É, porque assim, tudo o que os homens fazem, as mulheres também fazem, só que um pouquinho melhor!